Olá, Margarida. Estás boa? Olá, Julieta. Sim, tudo bem? E tu? Estou preocupada. Não sei o que vai acontecer a Portugal. A dívida pública não para de aumentar. Sim, e depois? Julieta, o que temos com isso? Mas como com isso? O desemprego não para de aumentar. Mas não percebo a tua preocupação. Não? Mas então agora até o primeiro-ministro se demitiu? Sim, e depois? Continuo a não entender a tua preocupação. Tenho medo que a crise afete a nossa empresa. Mas Julieta, nós não estamos em Portugal. Estamos em Angola. Ah, pois é verdade. Tchau. 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 Tchau.